Estamos na videoaula 68, exercício 11, torneira. Vou fazer a vista frontal desta torneira, desta imagem. As medidas eu improvisei, eu fui olhando, fui colocando umas medidas improvisadas. Aqui eu recortei o desenho, já trouxe para cá. F8 ativado, L, ENTER. Vou começar na extremidade onde tem esta rosca 3,4. 3,4 é aproximadamente 27 milímetros. L, ENTER. Vou começar a fazer linhas com distância. 25, ENTER. Aí eu vou subir, 32,5 menos 13,5. Vai dar 19, ENTER. Aí eu venho para cá, 20, ENTER. Vou descer, 32,5 menos 15, 17,5. ENTER. Venho para cá, 20, ENTER. Vou descer, 30 menos 25, dividido por 2. 2,5. Aí eu venho para cá, 75. Vou dar um MOVE. L, ENTER. Vou fazer aqui agora, 13,5. ENTER. Vou vir até aqui, L, ENTER. Pego uma medida até aqui, qualquer, e corto. TR, ENTER. EX, ENTER. Seleciono essas linhas, esta. O, ENTER. 3, ENTER. Daqui para cá, vou fazer a saída da rosca. E 23, ENTER. 11,5. Estou no mesmo comando de OFFSET. TR, ENTER, que é o comando TRE. Vou fazer um chanfro na extremidade. EX, ENTER. Por distância, D, ENTER. 1,5, ENTER. 1,5, ENTER. 2, ENTER. 1,5, ENTER. 1,5, ENTER. 1,5, ENTER. Mais ou menos, aprofundar do filete. EX, ENTER. Já vou colocar na camada de linha fina, que seria o filete da rosca. Vou fazer a linha do chanfro, TR, ENTER. F, ENTER, R, ENTER, 0,5, ENTER. Aqui tem um raio. Ele cortou, mas não tem problema. EX, ENTER. ENTER. Seleciono essa linha e dou um ENTER. Mais fácil. Seleciono as duas linhas. Agora eu posso dar um MIRROR. MI, ENTER. Seleciono tudo aqui e dou um ENTER. 1,5, 2,5, ENTER. Vou dar um MOVE. Agora eu tenho uma inclinação de 30 graus. E uma medida de 80. X, ENTER. Vou fazer com o ROTATE. L, ENTER. Venho aqui para cá. R, O, ENTER. Seleciono essa linha. ENTER. Ponto de giro aqui. Eu quero que vá para cima. Menos 30, ENTER. O, ENTER. 25, ENTER. Daqui para cá. 12,5, ENTER. L, ENTER. Seleciono aqui. Shift, botão da direita. L, ENTER. Dou um clique aqui. Shift, botão da direita. Vou pegar o meu perpendicular. O, ENTER. Vamos ver. Daqui, aqui. O, ENTER. 80, ENTER. Tem outras formas de fazer. Eu escolhi essa opção. Agora, tem um comando chamado LEN, ENTER, que é LEN, D, Y, ENTER. Você estica a linha. Sem mover a propriedade do ângulo. EX, ENTER, ENTER, ENTER. EX, ENTER. Melhor. Seleciono aqui. Não entre. Seleciono todas as linhas. F, ENTER. R, ENTER. 40, ENTER. Então, eu já vou arredondar aqui e aqui, ó. Ó, ENTER. 12,5, ENTER. Que vai ser esse raio daqui pra cá. Daqui pra cá. TR, ENTER. Vou deixar essa linha. Essa linha. Essa linha. Vou deixar a linha como referência. Vou mover. Agora, eu tenho do centro pra baixo, 32,5. Até uma extremidade da... Ó, ENTER. 32,5, ENTER. Daqui pra cá. 85,3,30. Daqui pra cima. 85, ENTER. 3, ENTER. 30, ENTER. Meu diâmetro aqui vai ser 40. 40, ENTER. Daqui pra cá. 40, ENTER. F, ENTER. R, ENTER. 0, ENTER. Com raio zero, eu faço um vértice. Do ENTER, vou fazer um... EX, ENTER, ENTER. Seleciono as duas linhas. TR, ENTER, ENTER, eu corto. O, ENTER, 2, ENTER. Tenho dois pra cá e dois pra cá. F, ENTER. R, ENTER. Zero, ENTER. Agora, eu corto aqui. EX, ENTER, E, X, ENTER, ENTER. Aqui eu me confundi. TR, ENTER, E, RAR faz parte. Vamos pegar essa opção mesmo. Pra este vídeo não ficar tão extensio, Eu vou dar continuação na próxima vídeo-aula. Então, será vídeo-aula 69. Até a próxima vídeo-aula.